O esteio, os serviços de recomposição da pavimentação das ruas danificadas em virtude das obras de construção e manutenção de redes públicas com ramais domiciliares. Ficando a cargo da CEDAE e o preparo do sub-leito. Então isso é quando for serviço executado pela Prefeitura, é isso? Então, o governo de água é a CEDAE. A ONTU conta com a gente tem serviço. Quando a INBEG, a INBEG teve um momento com a CEDAE do Estado, dela abrir a via Gopina-Roubinhão, primeiro a P.A. No caso de manutenção de água ou esgoto, há uma contraparte de serviço. A CEDAE repara, a Prefeitura vai lá e quer o cano da CEDAE, mas não o cano. A CEDAE vai lá e conserta o cano. A CEDAE atinge um ramal de esgoto da Prefeitura, o calçamento. A Prefeitura vai lá e faz reparo. Há uma troca dentro do serviço. Isso quando é caso de manutenção. Quando é caso de preencher com a INBEG, é o primeiro. Aí eu vou botar um artigo. O artigo primeiro diz assim. Esse é o contrato entre a Prefeitura e a CEDAE. Na hipótese de obras de construção de redes públicas a serem executadas por terceiros contratados pela CEDAE, competirá a ela, a CEDAE, arcar com os ônibus dos serviços de recomposição da pavimentação empígrafe. Portanto, eu entendo aqui, fica bem claro, que quando são empresas terceirizadas, cabe a CEDAE fazer ou fazer em todos os repados. Até o presidente tinha falado isso há um tempo atrás. Correto. É o caso do exemplo da Rua Vinhosa, por exemplo, de Pedro Carreira de Priminentes. Claro que é uma obra da CEDAE, mas como quem está no acordo com o contrato é a IPEG, com certeza lá atrás, no contrato da IPEG com a solidarização, está esse artigo que é a recuperação da IPEG. Ela recebe a CEDAE, o compromisso da IPEG do Tribunal. Não é a CEDAE. Porque eu estive já tem uns meses, uns dois meses, pelo menos, atrás com a doutora Maísa, naquela oportunidade ela me falou que a CEDAE estava fazendo os buracos e não havia uma coordenação junto à própria Secretaria de Obras para que a Prefeitura pudesse logo em seguida fazer os repados. Aqui também tem a resposta dizendo que há, até serviço social, a CEDAE, etc. Bom, se há, não está de bom acordo com a Secretaria de Obras. E com relação, por que então a Prefeitura não executa o contrato quando a CEDAE há os buracos sem responsabilidade dela? Sempre um aviso da CEDAE com a Prefeitura, tem exemplar de serviço, sim. Então é feito serviço. Essa semana eu estava no serviço aqui na Rua Vicente Nicolau, quebrou um ramal dos buracos da CEDAE. Nós quebramos. O Arneu, o gabi, de meio de lado do setor. Semana passada, eu estava de plantão, 20 semanas, eu tive que mexer numa rede de água lá no Azumbi, que quem quebrou foi a Prefeitura, a minha equipe está até de plantão, vamos lá ir consertando. Ou sempre, quando há uma comunicação de um órgão com o outro. É porque a maior reclamação você sabe, inclusive, desculpa, o seu papel aqui nem esse não. É porque você tem um know-how que eu não conheço a parte administrativa. Porque as várias reclamações do usuário é justamente porque a CEDAE, ela abre os buracos e a Prefeitura tem que ir lá e tapá-los. Quer dizer, além do custo para a Prefeitura, demora e a responsabilidade é da CEDAE. Agora, tem que ter um grupo tanto da CEDAE quanto da Prefeitura, vereador, de um comunicar o outro. Quer dizer, no momento, se não for comunicado, o seu próprio ficou aberto ao meio. Ficou aberto ao meio. Ficou aberto ao meio. Ficou aberto ao meio. Mas acabou o seu impediato, até até a hora da CEDAE, não deixar nada aberto na rua, nenhum buraco, tem que pôr vidro, tem que pôr placa, tem que pôr... E sim, qual é o acidente que é responsável da CEDAE? E o Marcelo que é responsável aí, chefe de Bruno, o gerente, ele tem todo cuidado com isso. Porque como a rua não for ser consertada, dividir a sinalização comigo, o geridor. Você não entendeu, não é? É só esclarecer, porque às vezes as pessoas na rua falam tanta coisa, como eu recebi por escrito, é melhor esclarecer as pessoas direitinho que eu coloco. Pois não. Essa situação aí, quando eu falei aqui, eu tive até uma reunião lá na empresa, com o pessoal da secretaria, estava realmente acontecendo isso, estava demorando, por quê? Estava em falta de mão de obra, indo para fazer o ciclismo. E uma orientação técnica que eles falaram no dia, é que quando eles dão o buraco, e colocam a população, e jogam a terra novamente, eles não costumam consertar de imediato. Por quê? Porque com o tempo, com chuva, as pessoas às vezes jogando água na rua, a terra, ela afunda, e se você já tiver feito o asfalto ou o paralelo, aquilo afunda. Isso aconteceu naquela rua ali no Tião, Tião Maguila. Ficou um buraco para baixo. Então, eles pedem, geralmente, na fase de 15 a 30 dias, para depois de repor. Mas como a regranação estava tanta, eu estou te falando isso, por quê? Porque eles até pediram, para desindicar para algumas pessoas que mexem com isso lá, para contratar mais pessoas, para adiantar o ciclismo. E realmente o serviço de paralelo agora já está numa velocidade melhor do que estava há três meses atrás. Não, perfeito. Espero que os usuários e as pessoas, na população geral, também não estejam satisfeitos com a resposta. Porque fica aqui, a pessoa não gosta que fique naquela rua. Ninguém sabe ao certo o que é. Agradeço a Vossa Excelência, Presidente, Moreira. Obrigado, desculpa, te ocupar dentro de um horário que não é reservado para outras funções. Muito obrigado, eu quero só justificar essa aí do vereador que foi representar a Câmara com compromisso externo. Parlamento João Gerto. João Gerto. Sr. Presidente, os diretores e todos que assistem ao bom ano. Sr. Presidente, hoje nós temos duas feiras público e tempero. A de sábado, que é tradicional, que temos a de quarta-feira ali na rua do Arco, na Zarela. Eu pude ver que a feira de quarta-feira é uma feira organizada, barraquinha toda separadinha, tudo pintado, direitinho, que não ocupa, só ocupa um canto da calçada. e eu queria fazer um pedido aqui para o nosso secretário de Cultura, acho que é o secretário de Ova, para ver se consegue mapear aquela feira da Beraíba e distribuir barracas, porque ali é França, você vê que no sábado tinha quase um treinado ali, as barracas foram barracas de lona, uma coisinha bem arcaica. Eu acho que quarta-feira de quarta-feira já nos dá o norte, como fica o arreglado, fica bonitinho, a coisa, não assim, um aspecto de limpeza, que a nossa feira é uma feira tradicional, uma feira que tem muitos trabalhadores que vivem nela, pessoas que fizeram a sua vida ali em cima. Então, eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou pedindo para tirar a feira do lugar, eu não estou pedindo para atrapalhar a vida de ninguém, não. Eu peço a Secretaria de Ova, para o leitamento de quem for, já foi feito esse levantamento, só para colaborar com você, já foi feito esse levantamento e o deputado Felipe Peixoto, ele já não se encontrou em alguns policiais e ficou no compromisso de arrumar 120 barracas, toda padronizada, para a feira da Quinta Peruna. então, eles já estão vendo, eles já sabem a quantidade, são 120, já está, já está ampliado isso, estão se organizando. E essa feira de quarta-feira, o Luiz Alberto está até na frente, que por sinal, aquela feira é uma feira um perfil diferente, porque aqueles pessoal ali são os pequenos agricultores que recebem o incentivo da Prefeitura, do Governo Federal e do Governo do Estado, aonde eles vão lá e plantam e a Prefeitura está montando parcerias, dando condição deles vender, por isso que se separou a feira ali, aqueles produtos não tem medicamento nenhum, são de pequenos produtores, são pessoal do Sem Guerra também, e realmente é um, são os produtos diferenciados, mas a questão do levantamento já foi feito e eles estão guardando lá o deputado mandar as barracas lá. É, Chão, inclusive, eu sou companheiro que recebeu da feira de quarta-feira? da feira de quarta-feira, né, seguindo o exemplo, que eu soube até que foi o deputado Felipe Peixoto que mandou aquela barraca, não sei se, eu não sabia, né, já tinha feito esse pedido, organizar a colique, precisa organizar, dar assim, uma cara nova naquela feira de sábado, que é uma feira muito bonita, você vai lá, você vê o campeonista de toda parte, você vê todo mundo, você vê do pequeno, né, do pequeno, grande, você vê do médico, do médico, todo mundo ali, então é legal, acho que dá uma cara nova, uma área de limpeza, coisa de, dá assim, valorizar aquele povo ali da Ibraí, são um povo trabalhador que chega ali duas horas da manhã, três horas da manhã, já tem postando seus carros, arrumando, se colocar a barraquinha novinha, bonitinha, com certeza vai atrair mais a população para ali. Então o projeto é falado para a Ibraí, que é a cidade de volta, não é? França, eu não sou de acordo com esse projeto não, por quê? A Piruna já reconhece aquela feira de liberdade, já conhece, todos sabem, o pessoal já vai direto para ali, é no centro da cidade, ela atinge todo o município, é fácil, todo mundo passa aqui no centro, já tem um local, um ponto vencido ali, mas eu acho que não foi muito adiante. Eu tenho um projeto, sim, João, que foi feito nesse levantamento, de fazer uma estrutura lá, para dar mais condição de higiene na feira, onde vai ter água, onde tem resgoto, onde vai separar, igual em grande feira, em grande centro, ao, por exemplo, que é um setor que é só vende, por exemplo, a gente tem que alimentação, carne, entendeu? Outro é pastel, um negócio de comida, outro é verdura, entendeu? Só organizar isso. Por quê? Porque aqui hoje, às vezes, é tudo misturado, né? Então, essa que começou no 10 de maio, mais quarta-feira, começou organizada, porque começou com poucas pessoas, de acordo com que vai crescendo, agora a organização está no meio organizando. Agora, a da Beira-Rei, ela está muito grande, que está um pouco organizada. Então, tem esse projeto de levar pra lá e fazer as pancadas, fazer tudo direitinho, igual tem um golpão lá em Tomps, em outra cidade, em Belo Horizonte, para ter a tela organizada, né? E colocar show também, no dia de sábado, na feira, no projeto do livro. Não, já tem show lá, porque o pessoal que vem no CD lá, já faz um showzinho de violão, já faz uma brincadeira legal. É, o João Leandro, eu gosto muito daquela vila ali. João Leandro, inclusive, ali, na feira, o maior problema na feira, hoje é o espaço, pelo motivo de, às vezes, o Esperante, vira em seus caminhões e ainda colar uma tenda de 10, 15, 20 metros, ocupando o espaço só, que poderia se colocar o Esperante com uma tenda menor. se padronizar no barracos do Rio no tamanho, então, acaba se colher. Ali no Certo, o Certo, o Certo, mesmo, que fosse a ideia da Beira-Rio, mas que a feira acontecesse da calçada para dentro do Rio e liberasse a pista, porque dia de sábado dependendo do transtorno, do trânsito, porque não pode usar a Beira-Rio. O Górdia, ele falou, além do cara vender mercadoria, deixa o caminhão ali, o Certo, ele vinha, deixa a mercadoria, tirou o caminhão, guarda o caminhão, e isso aí ser feito por lá de cima e não na pista. Por quê? Para liberar aquela pista. É, Alexandre, mas tem mais um agravante. Tem moradores ali que não conseguem sair de suas garagens com o dia da feira. Se alguém passava usando um carro próprio, ele não consegue sair. A outra, tem um outro rádio também interessante, ali tem a Fundação São José e todo sábado praticamente tem atividade. É quase que impossível os pais pegarem e levaram os alunos ali por causa da feira. Porque agora, quando a polícia ainda é boca e tal, o que a gente fez? Se não, eles falam dos dois lados. Não tem condição. Então, tem gente, eu também entendo a questão da tradição, mas se oferecer um local, poxa, fechado, segurança, para que ele tenha que tirar a banca, botar a banca, tudo limpinho. Eu acho que, porque toda mudança de imediato, ela causa um desconforto para alguém e até a desconfiança. Mas se for realmente bem feito, todo mundo vai aplaudir, não vou deixar de lado. Eu sou o mesmo que frequento quase todo sábado e vou continuar. Meu vereador, se colocar as marraquinhas, se padronizar ali com as barracas do mesmo tamanho, pode usar só o lado, porque o vereador me chama disso. Usar só o lado da Beira-Rica. E assim, vai desobstruir toda a avenida da Beira-Rica. Entendeu? Não vai atrapalhar, porque é ali, o vereador, tem que amarrar, como o vereador se tiver carbura. Mas se fizer aqui na Beira-Rica, organiza sem prejudicar. Não, espaço tem. Espaço tem, espaço é vantar. Tem que na Beira-Rica, é só eles organizarem. É organizar, primeiro precisa de organização. Aquela, ali na, tem que ver se vai poder mexer naquela monta de skate, primeiro que for, vai criar um transtorno. se quiser organizar, as páginas, entendeu? Se quiser organizar, inclusive até coloca a rampa de skate, pode organizar aqueles banheiros ali, o pessoal tem um, né, está usando as banheiras. Eu queria também pedir, olha aí, essa sua indicação sobre o tempo dos impostos, né, até o dia 30 de, de dezembro, isso, né? 30 de dezembro. 30 de dezembro. Isso. Eu queria pedir, se todos nós, e todos, fossemos de acordo, se for até uma ideia do vereador morrer aqui no mês passado. O deseador vai assinar esse pedido, para reforçar isso aí, para dar essa, porque ele está vendo lá o conhecimento, e o senhor mesmo disse aqui, o 10 de dezembro está vindo, mês que vem o pessoal começa a receber o 10 de dezembro. Então, quem não quer ter sua vida em dia, né, então, o dinheiro do bolso é mais fácil. Agora, vereador, só precisa-se que a município, a prefeitura, organiza-se melhor ali o atendimento, porque o projeto fica até complicado. Só matar o funcionário, né? Não sei, só, e não é cobrado. Só isso, obrigado. Obrigado. O que é isso?